Olá pessoal, hoje é um dia muito especial. Acabei de chegar a 6.925 videoaulas e pela primeira vez estou lançando dois cursos em um único dia. Mas antes de eu falar dos cursos, gostaria então só de agradecer a todos os alunos aí do mundo inteiro que assistiram as videoaulas que proporcionassem com que eu chegasse a ser MVP da Embarcadeiro. Também gostaria de agradecer ao Jim, que veio lá dos Estados Unidos, ele que é o responsável, inclusive trouxe lá dos Estados Unidos essa linda camiseta aqui que deu de presente. Então, muito obrigado aí, Aldin, certo? E vamos continuar agora o trabalho. Estive nessa semana em São Paulo, pessoal, no maior evento de Delphi do Brasil, que é o Embarcadeiro Conference, em que eu ministrei duas palestras e foi incrível porque eu me encontrei com alunos do Brasil inteiro, os alunos me reconhecendo, pedindo para tirar foto, então realmente isso aí é muito gratificante, né? Entenderam esse trabalho sendo reconhecido. E eu ministrei duas palestras, uma foi sobre o Deploy Total e a outra foi sobre a Ebicon para eventos. Então eu acabei criando, pessoal, dois cursos exatamente sobre as duas palestras. Então um curso aqui é sobre o Deploy Total, onde eu ensino passo a passo tudo que tu precisa saber, desde o começo para você criar um app, testar ele no celular Android, testar no seu iPhone, no iPad, depois publicar ele lá no Google Play e também na App Store. Então eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, principalmente na App Store, para fazer a publicação do aplicativo, tá certo? Então, por quê? Porque na App Store tem muitos passos e às vezes os alunos não sabem a sequência e acaba colocando, então, a caroça na frente dos bois, aí não vai funcionar. Mas com certeza, pessoal, agora com esse curso aqui vocês vão conseguir criar o CPP e fazer a publicação dele lá, tá ok, pessoal? Beleza. E o meu outro curso é a Ebicon para eventos. É show de bola, pessoal. Por quê? Porque eu acabei unindo a Ebicon, que eu gosto muito, que é a internet das coisas, com eventos. Eu já estive em quase 200 palestras, já administrei quase 200 palestras em 8 países, então conheço muito de eventos, já vi eventos bem organizados, outros nem tanto, alguns com controle, outros sem controle, mas isso aqui é uma coisa que eu nunca vi em nenhum lugar, tá certo? Inclusive, a gente testou lá em São Paulo, nesse aplicativo, os alunos baixaram ele, aí eu coloquei os Ebicons na parede ali, aí quando o aluno chegou ali na palestra, automaticamente o Ebicon registrou essa pessoa, esse aluno, e enviou os seus dados, nome, e-mail, lá para o banco de dados, lá na internet, através do DataSnap. Ficou realmente muito legal, eu pude, então, saber quem foram na minha palestra através desse aplicativo aqui, tá certo, pessoal? Eu ensinei passo a passo. Claro que aqui eu estou dando apenas um resumo, tá? Não consigo explicar tudo, mas vá na descrição aqui, que ali vai ter dois links para cada um dos cursos, onde vai ter muito mais detalhes, vai ter o cronograma, imagens, informações mais detalhadas para vocês, desses dois cursos, tá ok, pessoal? Então, você poderá ter 50% de desconto até o dia 1º de novembro, tá certo, aqui de 2016, basta você curtir a minha página, curtir este vídeo aqui, e compartilhar esse vídeo, então, automaticamente, você vai ter 50% de desconto, tá certo, pessoal? Basta você enviar um e-mail lá, videoaulaneria.com, e você vai ter, então, acesso a esses dois cursos fantásticos. Muito obrigado a todos os alunos aí do mundo inteiro, tá, por proporcionar tantos momentos aí de alegria para mim, eu só tenho a agradecer a Deus, né, não posso pedir mais nada, somente agradecer tudo o que Ele tem me proporcionado. Um grande abraço, até mais, e tchau!